A Léveira revelar Seva viés O revés severo E tremo Cai as lá verbo Ó prival saia comer-te A cara rajada da jararaca A cara rajada da jararaca Se peçam a mãos É labrada da balé Se damos no sol numa diz A Libi Sibila Só me bebe e bebemos Só me vê e vemos Aja na na ja Aja na na ja Aia sido odisseia Ó galáxia Baixa o lago Alegra gela A gera regra A usual clausura O relo bem E bolero A danada é madame A danada é madame Amada data Será é terra da vela Leva Derrete a recatada dama Agir abraço Agir abraço Coça barriga Cê mais cê ames Saí sem messias Sopro companhia Ai corpos A boca cobra Ego falácias Sai e cala Foge Sai e cala Foge É só Telefone Neva Veneno Fel e tosse O cigarro Breve É ver Borrágico Saúde Amai Ojibó E amai Amai Objó E amai Duas A citar Comédia Democrática É traído Odiarte É traído Odiarte Odiarte Amai